O movimento nas estradas tem aumentado bastante nos últimos dias, quem conseguiu uma folguinha já viajou. Quem trabalha hoje deve pegar estrada finalzinho da tarde, comecinho da noite ou então amanhã pra poder aproveitar a luz do dia. Mas e o seu carro? Tá com manutenção em dia? Tá tudo em ordem, tudo tranquilo? Jéssica Tabas tá em uma oficina em Birigui e tem algumas dicas super importantes pra gente. Eu e você, você e eu não iremos viajar, né Tabas? Estamos voltando do plantão de Natal, vamos trabalhar no ano novo. Nossos carros estão tudo em ordem, mas pra quem vai curtir? Quais as orientações que você traz? Bom dia. Oi Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Exatamente, a gente tá voltando aí com o fôlego novo aqui pro trabalho de plantão, mas olha, antes de dar as orientações, quero te falar uma coisa. Tem muita gente que na hora de passear, quer curtir, não pensa duas vezes, mas tem muita gente se achando espertinho, deixando a revisão, a manutenção do carro de lado e isso dá uma baita dor de cabeça. Pra resumir as orientações pra você de casa que tem carro que vai pegar a estrada já já, olha só, tô aqui numa oficina mecânica em Birigui, tô com o Rafael que é mecânico, chega mais. Rafael, bom dia. Rafael vai explicar pra gente um pouquinho o que a gente tem que ver, olhar e vistoriar no nosso carro antes de pegar a estrada. Vamos começar pelo freio, que é um item extremamente importante, né Rafa? Vem pra cá. Então, alguns itens são de extrema importância, como os freios dos carros, né? A parte de suspensão, correr adentada, troca de óleo, você precisa verificar todos esses itens antes de pegar a estrada, porque senão, se você pega o carro e simplesmente vai viajar com a sua família com um problema, pode trazer prejuízos pra você. E também, se o carro quebra longe daqui, aí o prejuízo é bem maior, né? Então, é muito importante você sempre buscar um lugar de confiança e fazer a manutenção com peças de qualidade e profissionais bem qualificados, né? Porque não é simplesmente ir lá, pega um mecânico qualquer e troca. Você tem que ter um profissional muito bem qualificado, né? A gente citou sobre o freio, você separou um pneu aqui pra gente mostrar pro pessoal de casa. Visivelmente, a gente já acha que tá tudo certo. Pneu, né Rafa? Esse pneu aqui, o cliente, ele não alinhou no período correto, né? Então, você percebe que a parte externa dele, ainda o TWI daria pra rodar mais e internamente ele já encostou. Então, é um pneu que dá multa. Então, a manutenção preventiva, você economiza, né? Economiza no bolso e você também ganha segurança com a sua família, né? Um pneu com mais aderência. E até com risco de chuva, né Rafael? Às vezes, com um pneu nessa situação, se chove, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a previsão, o risco é até maior. Sim. Um pneu careca, se você precisa frear urgente, ele vai parar num espaço de tempo muito maior. Por isso que os pneus, isso não é brincadeira. O pneu tem que estar com bastante carne, que nem fala, né? Com sucos grossos, né? Pra você, ele gruda no chão e para no menor tempo possível. É fácil de identificar. Vamos explorar aqui a oficina. A gente vai mostrar aqui. A gente vai... A oficina Casa Grande até que tá lotada hoje, viu? Mas depois, no finalzinho do link, eu vou te dar uma outra informação pra puxar a orelha do pessoal. Rafa, aqui a gente tá com outro carro. Você já deixou pra gente o capô aberto. Aqui, nessa parte do motor, da água, do óleo, tudo tem que ser verificado. Tudo tem que ser verificado. Por exemplo, o arrefecimento. Se o cliente, o dono do carro, ele não faz a manutenção correta, que nem esse, você pode verificar que tá até meio rosa ali, o líquido aqui dentro. Qual que é a função dele? Não deixar evaporar e manter o motor... Não deixar evaporar o líquido e manter o motor na temperatura ideal. Se isso não tiver em ordem, pode queimar junto do cabeçote e, em casos extremos, fundir o motor. Então, é importante demais. É um serviço aí que, às vezes, a pessoa gasta em torno de 120 reais e que ela pode deixar de perder o motor, que depois a pessoa vai gastar 4, 5 mil reais, né? Aí o prejuízo vem. Rafa, obrigada pelas informações. Só pra complementar, Casa Grande, que eu ia falar agora no final do link, normalmente, segundo o Rafael, nessa época do ano, o movimento aumenta aí cerca de 30, 40% pra revisão, manutenção preventiva. Só que, neste ano, não alcançou o superado, não, viu? Cerca de 20% só foi o aumento. Então, vamos puxar a orelha dos motoristas aí de casa, porque precisa, assim, antes de curtir com a família, de chegar no destino, tem que, sim, fazer aquela manutenção básica no veículo. Então, o recado tá dado. Agora é a consciência de cada um, né, Casa Grande? Exatamente. Eu espero que as pessoas que vão pegar estrada já tenham feito anteriormente, né? E por isso não tenham entrado pra estatística. Ou seja, já tenham olhado isso no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, pra não ter problema. O duro é se realmente vai pegar estrada, vai curtir com a família e não tiver com tudo em ordem. Detalhe o seguinte, todo ano, nessa época do ano, a gente faz reportagem sobre esse assunto e, mesmo assim, a gente encontra centenas, depois a estatística das concessionárias mostram que centenas de carros ficaram parados na estrada por falta de manutenção preventiva. É uma coisa danada. Obrigado, viu, Tabas? Obrigado pela participação ao vivo de Birigui aqui no nosso SBT Interior.